Não tem, tô zerado. É contra ele, mano. Ah, me bangou. Achei! Eu tô bangado. Filho da puta! Arrombado, viado, lixão, porra! Puta que pariu. Foda-te. Aí, o bang, o bang quando pega de raspal não pega direito mesmo, não. Porra, mas esse cara me rasgou de longe, mano. Porra, eu li cinco placas pra ele, mano. Filho da puta! Flavindo perdeu, olha lá. Ah, amulê, achei. Porra. Dei ruo nich, dei ruo nich, dei ruo nich, dei ruo, dei ruo.